Sementinhas de rosa Margaridas também Espalhei no jardim E cuidei muito bem Um dia tão lindo Em sonhos de flor De margaridas e rosas O jardim se enfeitou Nesta festa tão linda Vamos todos dançar Passarinhos Borboletas De mãos dadas a festejar Nesta festa tão linda Vamos todos dançar Passarinhos Borboletas De mãos dadas a festejar Borboletas De mãos dadas a festejar De mãos dadas a festejar